Coloca no ar. Enquanto espera o ônibus, dona Helena segura uma sacola com alguns alimentos que ganhou. Por causa da pandemia, o marido dela perdeu o emprego. E com isso, a situação não está nada fácil. Tá muito difícil, hein? Ele tá desempregado, nunca conseguindo serviço. Para segurar as pontas, ela faz faxina, mas ainda não é o suficiente para bancar todas as despesas da casa. Só eu que tô fazendo faxina mesmo. Eu faço faxina meio doente ainda, com meu braço, com a coluna, tudo, e tô levando, né? E um pouco também que o PAD ajuda a gente, ele levou uma sexta, a base pra gente, a semana lá, que tá dando, né? E essa pandemia também no caso. Assim como o marido da dona Helena, muitas pessoas perderam o emprego desde o início da pandemia. Em 2020, o Brasil bateu recorte de desemprego e atingiu mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. A Joana quase entrou pra essa estatística. Saí de um trabalho que fechou, aí no tempo da primeira pandemia, fechou. Aí eu entrei, em seguida, entrei no que ela deu livre, senão eu teria que ficar desempregada. Mas, infelizmente, o marido dela não teve a mesma sorte. Ele tá desempregada na construção civil, da primeira vez ele já ficou, né? Ele perdeu, aí agora começou a trabalhar de novo, mas daí parou. Aí ele tá catando reciclagem agora. Com o lockdown, as principais avenidas de Maringá ficaram assim. Lojas vazias, comércio parado. E sabe o resultado disso? A queda da economia. Esse cenário deve afetar diretamente na oferta de empregos. Segundo pesquisas, 69% dos empresários e comerciantes não pretendem contratar novos funcionários nos próximos meses, por causa da crise financeira provocada pela pandemia. Essa economista explica como se preparar diante desse cenário tão desafiador. Setores na área da PTI, na área de telecomunicações, na área da construção civil, por exemplo, cresceram em plena pandemia. E se a gente pegar até mesmo no comércio, né? O comércio de alimentos, não tô falando aqui bares, restaurantes, mas supermercados, farmácias, outros setores cresceram. Então, a dica que eu dou aí pra quem está procurando emprego é poder voltar o olhar pra esses setores, tentar entender os tipos de profissionais e capacitações que esses setores estão buscando pra conseguir aí se inserir no mercado de trabalho. E para a especialista, uma outra possibilidade é investir no próprio negócio. A gente viu no Brasil, no Paraná, até mesmo em Maringá, um aumento grande do número do microempreendedor individual, né? Que, com certeza, deve ter sido muita gente que acabou perdendo o seu emprego e abriu aí o seu próprio negócio pra poder fazer o enfrentamento à crise e voltar dessa forma para o mercado de trabalho, se tornando um empreendedor. Tá aí, tem alguns setores que a situação tá difícil, muitos empresários e comerciantes demitindo. Por outro lado, tem setores que estão contratando. Então, pra você que tá desempregado aí, tem sim uma luz no fim do túnel e uma possibilidade aí de você conseguir o emprego. Entre em contato aí com a agência do trabalhador, tem como você fazer o agendamento pelo online, pela prefeitura, né? Pelo site da prefeitura, pra ter o atendimento e você buscar aí o emprego nesse momento. Como eu falei, né? Tem alguns que estão mandando funcionários embora porque não conseguem trabalhar. Já outro setor está aquecido, contratando, mesmo com a dificuldade aí da pandemia.